Eu judei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a corda-bama que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a corda-bama que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a corda-bama que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar